Nós estamos aqui com a gerente do Senac, Rose Bonfim. Rose, hoje é o encerramento dos cursos que foram realizados nas comunidades. Quantas comunidades foram contempladas e quantas pessoas que vão estar gerando a sua própria renda a partir de agora? É um programa que acontece todos os anos no Senac e é uma responsabilidade social, um sistema social no Senac tem com a Sociedade Caxias, onde oferta oportunidade para pessoas de baixa renda que tem por volta de nove cursos, gerando 250 oportunidades para que as pessoas possam se qualificar. Envolvido nesse projeto, temos parceiros de instituições que são por volta de seis instituições. Juntos somos mais, em prol de uma sociedade melhor, de uma empregabilidade individualizada, libertando e dando oportunidade para que cada uma possa ter sua independência financeira através do conhecimento. Muito bem, obrigado.